Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Dale Juninho! Dale Consagrado! Para recordar, o D. Juninho Consagrado na Corveria Zé Lopes Para você curtir de bola! Um dia que passou Como a nuvem que escondeu o céu azul No vento que sopou Um abraço para a Kézia Siqueira Um barco que sem rio Lá de Cachoeira adoraria, um abraço Kézia! Preciso ter o carinho para viver Aqui! Tenho verso mas não tenho respiração A música é você Maravilhoso! Oi amor! Se você soubesse o jeito que estou Voltada para viver E quem sabe no desejo desse amor A gente pode se entender E quem sabe se você lembra de mim Do jeito Do jeito que eu me lembro de você Pois é, né? Eu queria acreditar Pra poder viver Um abraço para minha amiga Elie Nobre Bora ali! Oh, 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 deixa-me chorar Deixa! Que nos dois perdidas Aí, me diz o Ninho! Oh, 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 deixa-me chorar Pelo nosso amor Um abraço para o parceiro Benedito Oh, 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 deixa-me chorar Aqui com a gente só de mão Nosso parceiro Chagas Oh, 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 deixa-me chorar Ele, o Neguinho, o Macito, também o Caquino Pelo nosso amor E a Suemi, as bandidas da saudade aí, ó Aqui Consagrado Bora recordar, meu irmão De repente eu nem devia te falar Do jeito que eu falei Mas o amor é muito grande pra guardar Sozinho o que eu sonhei Eu queria te tocar no coração Como a chuva quando toca a plantação Tenho tudo pra viver Falta só você Oh, 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 deixa-me chorar Ilusões perdidas Só recordando Oh, 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 deixa-me chorar Deixa, vai! Pelo nosso amor Bora, meu amor Vem de uma hora Oh, 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 deixa-me chorar Ilusões perdidas Oh, 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 deixa-me chorar Pelo nosso amor Quem sobe a noite? Aí, Nitinho Suninho! É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer você Direto da conveniência, Lopes! Abre minha janela na esperança De talvez você aparecer Uhul! Olhando para o céu O que brilhar tem lá no alto Uma estrelinha Um abraço, amiga Silza! Meu pedido é ela me ajudar E nunca mais ficar sozinha Estrelinha Estrelinha, faça-me o favor Ilumine bem o seu caminho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Estrelinha, faça-me o favor Ilumine bem o seu carinho Ilumine bem o seu carinho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho É noite no meu quarto As lembranças não me deixam esquecer você A gente vai abraçando também com muito carinho A gente vai abraçando também com muito carinho Toda a galera de Toméaçu Em especial a galera lá do bairro Base Sempre com a gente Um abraço do Conza O Conza Lá de Garapé-Açu, né Dona Leia? Pode crer E Garapé-Açu, meu irmão Ilumine bem o seu carinho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Estrelinha, faça-me o favor Ilumine bem o seu caminho Sei que ele pensa em voltar Me abraçar e me entregar o seu carinho Só os melhores pra recordar Estrelinha, faça-me o favor Ilumine bem o seu carinho Rolando a roupa neblina Que corre no ar Pedrão Pedrão Quando a saudade Dá em cima Não escolhe o lugar Saudade Saudade No peito No peito Uma palavra Mais DJ Júnior Engana Então chega Por trás Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Volta Nenhuma história Nenhuma história Termina antes de começar Convenência Lopes Recordando comigo Meu irmão Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Tu gosta né filha Só sei do jeito que não está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vai me encerrar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que dói e machucar Só tem um jeito Só tem um jeito de passar Volta pra mim Um abraço meu parceiro Rony O maestro da saudade Também meu grande amigo Tânio Edson E a galera da Terra Firme Minha amiga Carol Toda comitiva aí Um grande abraço Valeu Aqui na Convenência Lopes Só de boa Aqui Só sei do jeito que está Aqui Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim É o Cosa Tudo que eu disse é mentira Não vai me encerrar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que dói e machucar Só tem um jeito Só tem um jeito de passar Volta pra mim Amor que dói e machucar Só tem um jeito Só tem um jeito de passar Você voltando Volta pra mim Não te chamei Pra perguntar Ei! Se você pensa em mim ou se eu posso voltar Juninho Consagrado Se tens alguém O Consagrado O Consagrado Consagrado Se um outro amor Existe agora Em meu lugar Ao vivo na Convenência Lopes Não te chamei Não te chamei Pra te falar Se estou triste ou Sinto falta de você DJ Juninho Nem pra dizer Nem pra dizer O que eu senti Quando você partiu E me deixou aqui Eu só liguei Só liguei Sabe por quê? Porque Te amo E quando o cara ama Ele liga, né? Eu não sei É verdade Viver Mas sem você Pode crer Só liguei Só te liguei Porque Te amo Para ouvir A tua voz Mais uma vez Oi amor Não te chamei Pra te dizer Bora pra cima Meu irmão Que mesmo longe Não consigo Te esquecer Juninho Nem pra contar Que eu chorei Nem quantas noites Eu sozinho Eu te esperei Isso é saudade Não te chamei Saudade Pra te pedir Que me perdoe Tudo aquilo O que eu fiz Nem pra lembrar O que passou Nem quantas vezes Ao teu lado Fui feliz Égua da música Meu irmão Só liguei Porque Te amo Um beijo Amor Eu não sei Viver Mas sem você Mas sem você Só liguei Porque Te amo Para ouvir A sua voz Mais uma vez Só liguei Só liguei Te amo Só lembrando a galera aí Que todo domingo Dizê Juninho Lá no Superbar Nova Dimensão Lá no Férez Costa Esquina com a Pedro Álvares Cabral Viu? Porque Te amo Para ouvir A sua voz Mais uma vez DJ Juninho Vou caminhando Nas ruas Pensando em você Égua jovem Guarda meu irmão Segura Nesses momentos Que a gente Consegue se ver Você me diz Que o seu casamento Vai mal Você me diz Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Um abraço Para minha amiga Cris Eu me pergunto A mulher pólvora O que sou A mulher pólvora Da saudade Um abraço Cris Para você Obrigado Simples amante Ou nada Além de um prazer Mais pólvora Você se entrega Eu queria ser Bem mais Que amante Um abraço Para minha amiga Edileia Esse amor Com ninguém Fico pensando No que você Possa dizer Grande abraço Parceiro Truca Baia Da Estação da Saudade Lá de Castanhal Seja Que com a gente Só de boa Se ele Um abraço Um abraço Duca Um grande abraço Do Conza Como machuca Meu peito A dor de esperar Quero te amar Simplesmente Poder te abraçar Nossa amiga Loura Da Barabaia Também com a gente Já aqui na conveniência Para Loura Só pra mim Sem uma aberta Pro fim Para pra cima DJ Clécio Retrô Homem do Ribeirão Alô Clécio Alô Juninho Olha a nossa amiga Mari Pinto Ela e a Yasmin Já com a gente Aqui na conveniência Também Obrigado Só de boa Pra recordar Aqui Vai DJ Júrinho Eu queria saber mais Que amante Eu quero ter você Sospedrada Pra você recordar Faz um bocado É tempo Que a gente Já não se lembra O consagrado Eu preocupado Queremos saber De você Se existe Outro alguém Atenção da Ananeia Nossa amiga Nossa amiga Marisa Tá mandando um beijão Pra você aí Se me esqueceu Ou se ainda Pensei Também o Alex Simples Também com a gente Obrigado mano Hoje acordei Com saudade Vencei DJ Marco Saudade Tá na área O homem lá do Churuna Meu irmão Bora pra cima Dá pra sair Pra qualquer lugar Aqui Te abrir meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Pedrinho Eu sei que nós Combinamos que tinha Que ser assim E dar um tempo Seria melhor Pra nós dois Tanta coisa E o amor Mas era melhor Cada um Viver sua vida Seus sonhos Separados Mas o que a gente Também esqueceu Foi de combinar Quando a saudade Quando a saudade Chegasse O que ia fazer Eu não quero mais ficar Sem você Eu te amo Eu te amo Não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer Um abraço Um abraço pras bandidas Da pedreira Só eu sei Aqui com a gente Só de boa A minha amiga Marisa E a cunhada Dani A mulher do churrasco Tá na área aí Meu irmão Pode crer A minha vida Sem você Bora Dani Só eu sei A falta que você me faz Aí Lili O meu que o vazio traz Oi amor Na minha vida Sem você É só o meu Vai Não dá pra te O que eu sei Eu te amo Sem você Um abraço Um abraço pra galera Que tá com a gente aí também O parceiro Alex O Eliseu Também o Junião São Sogueiros Do Mix e Matheus Lá de Abaitetuba Aqui com a gente Obrigado hein Valeu O parceiro Marcos também Obrigado Marcos Pelo seu carinho mano Tamo junto aí Sempre viu É o parceiro grande do som Bora grande Aqui com a gente de boa Olha pra cima Não dá pra te esquecer Só tomando uma Meu irmão Que é doido Só eu sei Só eu sei A falta que você me faz Aí DJ Juninho Não dá pra te esquecer Na minha vida sem você DJ Juninho DJ Juninho consagrado É o parceiro tuca maia da estação da saudade Com a gente galera de Castanhão aí Um abraço humano Bora tuca pra cima Pode crer Pode crer que a gente não se entende Pode crer Será que não podemos conversar Será que não podemos conversar Aí DJ Juninho O que houve com a gente O que houve com a gente Te queria novamente Obrigado Marcos É nóis meu irmão Vivo sem o outro Temos tanto pra viver Sempre Como é que é? Não vale a pena Armar O nosso amor Uma cilada Juninho Não vale a pena A vida Sem as mães Não vale nada Não vale a pena Armar O nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida Sem as mães Não vale nada Abração do nosso parceiro Chagas Hoje aqui na conveniência Lopes também Junto com Meu parceiro Neguinho Macito Também o Caquino A Sueli Toda a galera E as bandidas da saudade Recordando Alô Mari Ela e a Esmin Por aqui com a gente Também obrigado Um abraço Diga só pra mim Por que será que a gente Não se entende A gente fica longe Não aprende Morrendo de saudade Quer voltar Abraço DJ Marcelo Digital Lá do Velo Som Lá de Caruta Pera Por que tudo pra gente Dá em nada Alguma coisa Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Amar O nosso amor Uma cilada Não vale a pena Não vale a pena A vida Sem as mães Não vale nada A gente vai recordando Uma retrospectiva das músicas que marcaram época Essa marcou Essa marcou Essa marcou Essa marcou Essa aqui marcou Diz que me quer ver Traz o rosto Só doer Mas Mas já cansei Veio meu coração Olha meu parceiro Naldo com a gente O Bananaldo Ontem mais que hoje Sanamânia, meu irmão Te quis compaixão Alô, Adriana Eu feito seus olhos lindos Que muito amei Ele nobre, bora ali Doces momentos Eu empolguei Juninho Horas muito mais Ela afeta então os meus Estou preso então Como ninguém Joga com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho E eu? Saiu-me das mãos Como é que é, meu irmão? É o baile, né, cara? É, ele tomando uma aguilha de boa Só pra molhar as cordas vocais Pode crer Você mesma fez O último lance Só faltou tu aqui Pra pagar uma pra gente hoje Ali Ele apostou em mim Como um todo Um pouco Nem uma só vez É só como o frio Que apaga o raio Inclusive quero mandar um grande abraço Pra galera de São João da Ponta aí Lá no Bardesco, né? Vem com a gente Obrigado, hein? Só de boa na lagoa, meu irmão Pode crer Esse vai tocar no Bardesco aí E ao achar vou tirar titeirinha do meu coração Égua do Pedrão, meu irmão Ontem foi dia dos namorados, né, meu irmão? Altas declarações Eu vou estar sempre em sua vida Pode crer Não aceite outra previsão DJ Jorginho Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em parco de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O nosso amor O amor Não vai ter fim Nunca vai ter fim Lembrando que todo domingo DJ Juninho Agora tá tocando Lá no Nova Dimensão Lá no Superbar Nova Dimensão Todos os domingos O DJ Juninho está por lá A partir de onze e meia da noite Até as duas e meia da manhã Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não E aí? Cuidado com histórias de revista Olha a amiga Mari aqui com a gente Ela e Yasmin Só de boa na Lagoa, meu irmão Nossa realidade é diferente Só curtindo mais de leve aí Eu amo você Olha pra cima Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor E o amor O amor Esse amor Nunca vai ter fim Dá-lhe Juninho Dá-lhe Juninho É eu com a mãe do Do escurinho Meu irmão, pelo amor de Deus Vai lá pra cima Simão Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim E aí? Ou se tem outro em meu lugar Decida, meu benzinho, por favor Que eu estou a respirar É parceiro o Marco Tá com a gente Curtindo a saudade aí De boa Um abraço, meu irmão A Elie Nobre também Toda a galera sempre com a gente Obrigado, hein? Valeu! Aqui, aqui Conveniência Lope Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida, meu benzinho, por favor Que eu estou a respirar Égua do Pedrão DJ Juninho É o consagrado DJ Juninho O consagrado Saudade Só recordando a saudade da Mânia É a senhora Quando eu deixei você Seguimos nomes diferentes Se isso foi acontecer É esse o destino da gente Eu só pensei em ser feliz Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Oh, música, meu irmão Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer E eras tudo pra mim DJ Juninho O consagrado DJ Juninho Eu só pensei Em ser feliz Olha meu parceiro Tuca Maia Homem da estação da saudade Lá de Castanhal Inclusive brevemente O consagrado vai estar por aí Viu, meu irmão? Brevemente A gente vai chegar junto aí Estou triste assim Telefone tá passando em cima aí Eu só reconhecer Que eras tudo pra mim DJ Juninho Que eras tudo pra mim Saudade gostosa Pra você recordar Assim, meu irmão Que eras tudo pra mim Aquela base gostosa Égua do Pedrão Égua do Pedrão, meu irmão Pedrão! Você nunca imaginou Que eu pudesse me deixar Cantei a canção do amor Quando eu te vi passar Mas não contive Minha emoção Quero você Numa transação De amor E agora? Quero que para você Eu tentei te aproximar Um grande abraço Pra nossa amiga Marli Viana Que se não há Amor Marli Quase chego a desistir Você sabe que é sempre nós, amiga Obrigado pela presença Valeu Mas não contive Minha emoção Beijo, amor Quero você Numa transação De amor Oi, amor Chega de tantas fantasias Vem dançar Olha só Lembrando que tá 2x0 pro Flamengo, hein Flamengão ganhando De 2x0 Meu irmão Meu irmão Pelo amor de Deus Égua pizaram até Meu gato aí Marinho DJ Juninho Consagrado DJ Juninho Mas não contive Minha emoção Quero você Numa transação De amor Pode crer Chega de tantas fantasias Vem dançar Vem Vem Cola teu rosto Junto ao meu Pra beijar Junta teu corpo Junto ao meu Para amar Quando você foi embora Quando você foi embora então eu fiquei aqui Aqui Procurando uma explicação sem saber onde ir E essa tristeza me fez então poder compreender Que o amor faz a gente sorrir Que o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer Por isso Vem A nossa casa Sobrou em mim Vem Um vai e vem tudo em vão Bebe as fotos Bebe as fotos e a recordação E aquela música E aquela música que eu ouvi Minha vida pra sempre marcou Toda vez que eu escuto eu choro de amor Este amor que é seu Por isso Volta pra mim Volta vai Tente entender tudo é tão ruim A vida não tem sentido Estou perto do fim Por isso volta pra mim Saudade meu irmão Tente entender tudo é tão ruim Saudade A vida não tem sentido Estou perto do fim DJ Juninho Galera de Carapé Azul também com a gente Lá do bairro base Os familiares aí da Dona Neia né Obrigado hein Eu fiquei Vamos juntos Vamos lá Procurando uma explicação Sem saber onde ir Você no José Dantas com a gente Bora José E essa tristeza me fez então poder compreender DJ Juninho Que o amor faz a gente sorrir Faz a gente sofrer Juninho A nossa casa sobrou em mim Juninho Um vai e vem tudo em vão Velhas fotos e a recordação E aquela música que eu ouvi Minha vida pra sempre marcou Toda vez que eu escuto Toda vez que eu escuto Eu choro de amor Este amor que é seu Por isso volta pra mim Volta pra mim meu amor Tente entender tudo é tão ruim A vida não tem sentido Por isso volta pra mim meu amor Por isso volta Se soubesse o que eu sinto agora Como estou sofrendo A saudade é tão grande E a cada momento que passa Me sinto tão só Me sinto tão só O Conça O Conça É o Conça Se soubesse como estou sofrendo Tão longe assim É o parceiro Wesley também Alô Wesley Galera da Marambaia Bora pra cima Bora pra cima Bora Marco E a gente aqui ao vivasso Na conveniência Lopes Tocando pra galera Rapaziada aqui com a gente Curtindo Tomando uma gelada Dançando o baile de boa Meu irmão Se soubesse o que eu sinto agora Como estou sofrendo DJ Juninho Consagrado Cada minuto que passa Me sinto morrendo A saudade é tão grande Pega Marco O pior que tá Marco O pior que tá meu irmão E a cada momento que passa Me sinto tão só Vem 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 me beijar Amor Vem 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 Arreviar Essa dor Vem Vem Olha avisando que domingo E tem Juninho Consagrado Ferrandino e Lúcio Lá no Superbar Nova Dimensão Vem Vem E vai ser mais ou menos assim Olha Todos os domingos O DJ Juninho Consagrado Tocando lá no Superbar Nova Dimensão E a galera convidada Pra curtir Nova Dimensão Tanto amor eu tinha Para lhe entregar Pode crer Você foi embora E me deixou assim E aí Sem saber do tempo Sem saber de mim Me perdi em prantos E recordação Como é que é Que estarão comigo A me destruir Me tirando o sono E me dando a dor Vou telefonar Vou telefonar pra lhe dizer Enfim Que nada tem sentido Sem o seu amor Parceiro DJ Michel Nós marcantes Bora Michel Para dizer que ainda estou aqui Para dizer que te amo Para dizer que ainda estou aqui A me esperar Tanto amor eu tinha Para lhe entregar Para lhe entregar Para dizer que ainda estou aqui Aqui Oi amor Oi amor Para dizer que ainda estou aqui Para dizer que ainda estou aqui Dale Juninho Para lhe entregar Para lhe entregar Um abraço Marcelo Marcelo Raiol Aí com a gente Bala Marcelo Um grande abraço Do com Só pra você Meu irmão Vamos lá No alto da serra Eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca Na varanda Onde eu vou amar você É lá Nini É lá Quero te pegar No colo Menininha Meu amor É lá que a gente vai se amar É lá que a gente vai fazer Aquele amor gostoso Meu irmão Vai te aquecer Cala a boca Cacqueja Quero te beijar Na sombra da mangueira E depois adorpecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo Menininha Meu amor Vai te aquecer E eu Quero te pegar no colo Menininha Meu amor Vai te aquecer E tem Juninho consagrado Tocando pra galera Aqui na conveniência Lopes E a galera aqui Muito obrigado A toda essa rapaziada Que hoje Meio curtir com a gente Obrigado Lá tem um riacho E a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser A gente vai agora Ir pra sempre Sem entender Bora pra cima Quero te pegar no colo Menininha Meu amor Vai te aquecer Quero te pegar no colo Menininha Meu amor Vai te aquecer Quero te beijar Na sombra da mangueira Depois adorpecer E aí Acordar ouvindo o som dos passarinhos Olha o parceiro Nalo do carro Um som com a gente Aí com a gente Obrigado Quero te pegar no colo Menininha Meu amor Vai te aquecer Abraçando meu parceiro Paulo Alô seu Paulo Esse aí É velho Aguarda Tá aqui com a gente Obrigado Tomando aquela cerveja De boa na lagoa Lembrando que domingo Tem DJ Juninho Lúcio e Fernandinho Lá no Superbar Nova Dimensão Bora pra cima Eu quero ficar com você Ver o resto da vida Só assim eu encontro A minha razão de viver Eu quero ficar com você Pelo resto da vida Só saudade né meu irmão Só assim eu encontro A minha razão de viver A gente vai recordando Essa música aqui É uma das músicas que lembram Uma época muito boa viu Pode crer Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim Hoje encontrei sofrendo Quem já me fez sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor Eu não acreditava E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Agora veja só Veja só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Veja só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou A guerra velha cicatriz É, Lili Não há isso agora Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim Hoje encontrei sofrendo Quem já me fez sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava No jogo do Flamengo Já no segundo tempo Flamengo ganhando De dois a zero Veja só Já não acréscimo Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Veja só Hoje eu sou tão feliz Você tem? Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Para recordar que o Juminho consagrado Na conveniência López Só os menores Uhul Ei Uhul O consagro Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando? Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi a voz Até perdi minha voz Fiquei Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Olha Mari, vou te mandar esse set aí Só pedrada pra te curtir lá, viu? Deixa comigo Fiquei a primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Vai, Netinho Zuninho Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Oi Não me queira mais Só pedrada da saudade pra você curtir Eu saí com você Pra quê? Para lhe falar de amor E quando? E quando provei seu beijinho Beija A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas com o olhar Foi a minha primeira Foi a minha primeira Gira mais uma Gira mais uma, vai Tem pena de mim Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Nem pena de mim Nem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas Tão desesperada Consagrado Vem pena de mim Vem pena de mim Vem pena de mim Volta pro meu lado Vem pena de mim Vem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que eu devia Tira essa dor Vai Tira essa dor Do meu peito Que eu não posso mais Viver nesta nuia Agora vem minha filha Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que eu devia Tira essa dor Do meu peito Que eu não posso mais Viver nesta nuia Tem pena de mim Tem pena de mim E hoje eu tô apaixonado Por você Ainda mais depois de ontem Daquela declaração De amor que você fez Aí que eu fiquei doidinho Por esse bombril Consagrado Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim É o consagrado Consagrado Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que eu devia Tira essa dor Do meu peito Que eu não posso mais Viver nesta nuia Vem depressa Vem Vem depressa Vem correndo Que eu estou sofrendo Vem morrer Vem morrer Vem morrer Tira essa dor Do meu peito Que eu não posso mais Viver nesta nuia Dale Juninho DJ Juninho DJ Juninho O consagrado Oh, 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 baby Oh, oh, baby Oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, baby Oh, baby O que é que eu vou fazer Oi, amor Sem você Na minha vida Então vem Vem logo Oh, oh, oh Você vem Vem Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Você vem Escuta só O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Para, São Paulo Cheguei até a pensar Que era meu fim Minha amiga Loura E com a gente, vamos lá, Loura Então vem Vem, meu bem Vem, vem, ah, 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 ser feliz Então vem, vem, ah, 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 ser feliz Sala pra mim Minha amiga Mari, pinto com a gente Ela e o seu grande amor, Yasmin Hoje curtindo aquela saudade, tomando uma gelada e marcando o baile Oi, amor Só de boa, meu irmão Sem você Na minha vida Oi, amor O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem logo Vem ser feliz Para de sofrer e vem ser feliz comigo Vem, vem logo O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Olha meu parceiro Jamaica aí dos excluídos na saudade Aqui com a gente Alô Jamaica Um abraço, mano Vem, meu bem Alô Juninho Vem, meu bem Vem, meu bem Vem ser feliz Dá-lhe Juninho Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Estou sozinho Oi, amor Estou vivendo Um sonho de ilusão Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade De chorar Agora você já pensou Você gostar de uma pessoa Que você tem que amar A distância, né, cara? Corre e tem É muita onda Vai mais veloz que o vento Pode crer Leva meu pensamento Aonde Aonde eu deixei Vai lá e diz pra ela Diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei É sempre na distância É sempre na distância Que a gente descobre o valor Que uma pessoa tem na nossa vida, cara É verdade É sempre na distância Que a gente vê o valor Que uma pessoa tem Corre e tem Corre e tem Corre e tem Vai mais veloz que o vento Leva meu DJ Juninho Meu bem Não se vá Porque se você for Se você for Eu vou morrer de tanto chorar Eu vou chorar Porque Te amo demais Olha meu parceiro Gil do Uber Você é meu amor Não, Gil! Um abraço, mano! Você é minha paz Só de boa comigo! Obrigado! Quero que você, meu bem Não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, me entenda e não desapareça Que sem o seu amor eu não consigo Alô, meu bem! Meu bem Não se vá Porque eu te amo Alô, meu bem Meu bem Não se vá Porque eu te amo Só pedrada, meu irmão Só pedrada, meu irmão Só pedrada pra você curtir Assim, ó Pedrão DJ Juninho DJ Juninho Vai comandar Meu bem Meu bem Não se vá Se você for Eu vou chorar Sabe por quê? Porque Porque eu te amo Te amo demais Você é o meu amor Você é meu amor Você é a minha paz DJ Juninho Quero que você, meu bem Não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, me entenda e não desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Meu bem Não se vá Não vá Porque eu te amo Alô, meu bem! Meu bem Não se vá Porque eu te amo Porque eu te amo Meu bem Não se vá Porque eu te amo DJ Juninho DJ Juninho consagrado O top DJ da saudade Aqui! E a gente só de boa na conveniência Lopes Recordando As melhores da saudade pra você curtir, cara Segura mais uma aí Todo amor, meu bem Que eu tenho pra te dar É muito sincero É algo demais Sentimento forte Que meu coração Olha, DJ Juninho Consagrado! Todo amor, meu bem Que eu tenho pra te dar É muito sincero É algo demais Sentimento forte Que meu coração Já não tem mais paz E você? Você é a coisa mais linda Que me aconteceu Então me deixa, vai Me deixa mais louca Com beijo na boca Meu bem Beijo, amor! Me chama Benzinho Me faz um carinho Que serei só sua E de mais ninguém Me chama Benzinho Me faz um carinho E serei só sua E de mais ninguém Quando fico só pensando em você Olha a Lora da Marambaia, hein Gojejo, olha a Lora! Eu tenho tempo para mim Parou Mas sinto que é forte Esta louca paixão Que está maltratando O meu coração As bandidas na pedreira Meu Deus! De muito amor Minha irmã, pelo amor de Deus Para pra cima! DJ Juninho O mais consagrado do momento DJ Juninho Comandando o show Arredentando Meu parceiro Dudu Lá do distrito Aí Dudu Um abraço pra você, meu irmão Só de boa! Todo amor, meu bem Que eu tenho pra te dar É muito sincero É algo demais Sentimento forte Que meu coração Já não tem mais Oi! Um! Um! Ei! Todo amor, meu bem Que eu tenho pra te dar Aqui! É muito sincero É algo demais Sentimento forte Que meu coração Meu coração Já não tem mais paz Maria Juvim! Para Mari! Você é a coisa mais linda Que me aconteceu É só o meu coração Me deixa mais louca Com um beijo na boca Meu bem Me chama Benzinho E faz um carinho Que serei só sua E de mais ninguém Me chama Benzinho Me faz um carinho Me faz um carinho Que serei só sua E de mais ninguém Vai DJ Juninho Me chama Benzinho Se for amor Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Quero ser o teu homem O resto da vida Você ser minha mulher Amante e querida Então pra ter essa distância Que só nos faz sofrer Agora vem Venha se atirar Nos meus braços Delirar de prazer Aí um abraço Pra nossa amiga Cristina Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Alô Cristina Um abraço pra você Obrigado aí Eu também Tenho amor pra te dar Esqueça que você chorou de saudade Olha lembrando pra galera aí Que tá tendo Palmeiras e Vasco E o Palmeiras tá ganhando De um a zero aí Viu Um a zero pro Palmeiras Porque quero te dar Amor sem fim Minha amiga ele nobre também A Dona Elisa Toda família nobre na verdade Sempre curtindo meu trabalho Muito obrigado viu Tamo junto Alô Micaele Como é que é Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Para Lopes Eu também Tenho amor pra te dar DJ Júnior Consagrado Esqueça que você chorou de saudade Agora esqueça Esqueça tudo isso E volte pra mim Volta logo minha filha Volta logo Porque quero te dar Amor sem fim Tanto amor Tenho pra te dar Vem meu amor Quero te entregar Só a você E meu coração Vem me tirar Dessa situação Como eu gosto de você Como eu gosto de você É que eu gosto muito de você viu Vem meu parceiro Só a você Vou me entregar Vem meu amor Lá de Castanhal Como eu gosto muito de você Como eu gosto muito de você Vem meu amor Vem meu amor Como eu gosto muito de você Como eu gosto muito de você DJ Juninho DJ Juninho Consagrado Quando você me deixar Eu sei que vou chorar E eu Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar E eu Eu vou chorar Porque você me deixou Eu não suporto a saudade Desse grande amor Um abraço pra ser o Rafinha Pinheiro Aqui da Pedreira Grande divulgador Bora Rafinha Porque você me deixou Eu não suporto a saudade Desse grande amor E eu Vou esquecer Pode crer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Como é que é? Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Quando você me deixar Eu sei que vou chorar Vou partir pra bem longe Pra ninguém me olhar Eu vou chorar Porque você me deixou Agora qual é o homem Que nunca chorou Escondido ali Por causa do combriu Quando o cara dá valor Na mulher dele Né meu irmão Eu vou chorar Quando você ama de verdade Porque você me deixou E essa pessoa vai embora Eu não suporto a saudade Não tem quem aguente A dor da saudade É verdade Para pra cima Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Vou esquecer Esquecer de amar Porque quem eu tanto amo Só me faz chorar Eu não sei wow O que eu tenho que fazer Você vai ser